Rapaziada, eu parei pra pensar numa coisa aqui. Eu acho que ninguém nunca pensou. Olha só. O quê? Estudando física, a gente descobre que as cores na real não são bem como parecem. Sim! O que acontece quando a luz pura e branca bate em algo, esse algo absorve todas as coisas do aspecto e reflete uma cor só. Que é a cor que a gente vê. Ou seja, parando pra pensar, a cor real das cores é a cor invertida dela. Fui pesquisar sobre isso e é realmente verdade. Tanto que aqueles passarinhos, os beija-flores, eles veem essas cores realmente. Parando pra pensar, as pessoas pretas são brancas e as brancas são pretas, porque as cores reais são invertidas. Se a gente soubesse disso antes, a gente poderia ter evitado mais de mil anos de escravidão. Boa tarde. Jorge, tu acabou de solucionar o racismo. Boa tarde. 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 Obrigado.